Só mais um pouquinho Baixa Ah, ó, conta até três Um, dois, três, meia e já, foi Gente, eu fiquei de fazer isso no último vídeo Só que Esqueceu Foi, só que eu me esqueci e me lembrei agora Quando isso aí acontece E a gente fica vendo algumas coisas aqui É porque aqui tem horda, versus Tipo pra você passar o tempo jogando Só que sem ser O modo está Basicamente Você jogando horário Só que Contra os boys Não sendo com outras pessoas Aí, tipo assim A gente ganha aqueles personagens Ganha aqueles Algumas coisas Eu vou chamar aqui de colecionáveis Mas isso não importa tanto Então Foi só Aí Só pra vocês saberem o que é Pra quem não sabe Ah, e gente, outra coisa O Ah, o último foi melhor Porque a gente ganhou as três estrelas Tá, bora tentar aqui, né Fazer três estrelas aí mesmo Cadê o ouro Cadê o ouro? Cadê o ouro? Tô mei na bunda Meu Deus Não conseguiu Não conseguiu Se você eu também não tinha consegui não Recarregar Vambora Vambora É irmão, por que eu tô usando o ponte? Não sei não Não sei não Tô tirando aqui, né Pessoal Tô tirando aqui, né Pessoal Morreu, morreu E eu acho que eu vou jogar aqui por gol Com aquelas amas ou com essas amas Mais E morreu Então, meu Eita, doido Vai, tu fica com esses Porque ele tá ali que eu fui 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 Ai, meu Deus Não, não, não Morre, 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 morre Que isso é meu Eu sou um cara aqui Eita, doido Tu é doido, meu Eita, doido Que eu fui Que eu fui Corre, peixe, peixe Corre, peixe, peixe Corre Morre Morreu Pegou Foi Eita Peguei aqui uma arma de estresse Eita Eita Sai daí, peixe O camê na cabeça Pessoal Mesmo na cabeça Mano Que legal Eita Pessoal Pessoal Para poder matar os cabos Pessoal Muita gente Muita gente Que de mim Porque eu De cabo E não Caras Vem pessoal A gente A gente Achei Engraçado Legal Pai Se você achar Engraçado Legal Pai Comenta aí Mas Se você achar Pai Diz aí Eu vou E ter com vocês Vocês podem Não gostar Do meu estilo Mas A minha opinião É Mas Mas a minha opinião Já importa muito Pra mim Se vocês disserem Que gostam Eu agradeço Se disserem Que não gostam Obrigado Por dar a sua Opinião Ai que uma coisa Mas Não seja chato E nem afogante Só diga E Seja legal Valeu E continue Assistindo os vídeos Aqui no canal Bora Vai Valendo Antes Depois De um empurrãozinho E os equipamentos Abandonados Da região Estávamos bem perto Da mansão do professor Pessoal Então O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Dá seu like Se inscreve no canal E tudo mais E Também Segue a gente Lá Nas questões Que é o Instagram Valeu E até a próxima Acaba aí Pai Se inscreva No canal Então Vários